Até 5 milhões de dólares, este é o valor total em prêmios do novo programa What's on the Moon. De olho na missão Artemis, que prevê o retorno do Homem à Lua em 2024, a NASA está à procura de talentos e ideias, desta vez fora da agência espacial. O objetivo é encontrar diferentes formas de gerar energia durante as noites lunares, que podem durar mais de duas semanas. O desafio vai ser dividido em duas fases. Na primeira, com prêmios de até 500 mil dólares, o foco será na criação, distribuição, gerenciamento ou armazeramento de energia. Na segunda fase, devem surgir os primeiros protótipos. Aí os prêmios já são de até 4 milhões e meio de dólares. E as empresas que chegarem à final do concurso se juntarão à NASA para elaborar e construir um hardware para uma demonstração operacional na Lua. Para participar do programa, é preciso ser cidadão dos Estados Unidos ou ser residente permanente e ter a partir de 18 anos. Já para empresas, como a ideia é pensar fora da caixa, é necessário operar principalmente fora dos Estados Unidos. E o Banco da Manhã doali Inでしょう que era uma narcissist. Para participar dolagen de instituições. E o Banco de Sílhão Criow ApoM E O Banco da Manhã Ecadava Era